Muitas pessoas também passaram por isso E eu quero te dizer essa noite Satanás não vai apagar o sonho de ninguém aqui Esse é o teclado da chão de doença Mas o sonho vai tratar o pensamento destruído Na poupagem regressiva É o posteiro pro inimigo Entre os principais do futebol do privado Mas nada do inimigo se levanta pra parir Se for aquele que não mexeu, não pode afirmar Dois no que viram, porta-laca sem saída Já passei com outros, mãe Já vi que o povo de doze filhos Estranho nas quadradas Primeiro a fazer no pôs Os amigos que eu vi, amém Os que eu vi, as meninas de crise se juntaram Mas que bom, quero contar o coração De mostrar a Jesus que escolhe a restituição O que sabe é mais que o amor Ele vai te cair em corpo Então é que a própria pressão E para de levar todo Se a pessoa que me escute Para e para raciocinar Não se crie Se o mundo não desista de ensanhar Agora mais que eu não consigo sair Vejo o sangue na minha mão Eu fico tirada aqui Tô cercado de serpente Vem me pão de rir Fico louco, tentando todos Vem conseguir fugir Fico Baby um Hum 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 мире Hum E os dentes, pergunto na salva, subiu o cheiro de alegria Era minha alma, mas afastando o peste Fico pensando o homem, Deus, o que dá pra bem O que nos tem na vida, são as riquezas e as não passerem Até os cara que se chamam a barra de novo Não confundi com aquilo vale da escuridão Fico pensando o homem, Deus, o que dá pra bem Mas por a vida, são as riquezas e as não passerem Fico pensando o homem, Deus, vem me buscar Na aula grita, na água, no chão, me lembro da cidade Fico com o homem, prazer pra lá E vejo que sou todo, não passou de ilusão Olha o plegado, só dentro da filha escuridão Lembro de Deus, essa será até que eu me lembro Mas só se lembro, então tá no meio do seu filho Meu coração de esperança, não começa a sangrar Meu coração de esperança, não começa a sangrar Vim pra arrumar, vim pra matar, eu vim pra destruir Não te falei, é tua raiva, eu não ia conseguir Você deu pra achar, eu vendei no meio da sua família Te arranquei, te joguei no meio da tua brilha Tem muito tempo, você foi minha marionete Eu te usava pra entrar na medida dos moleques No caso, o beijado sorri já fez você chorar Agora só falta uma coisa, eu vim pra te matar Eu te desespero, quero aceitar Vim pra meus braços e depois de já A tua palavra diz que você me pede o perdão Se eu me arrepender de todo no meu coração Eu te ofereço, teu coração é quebrantado Me tira desse vale, tô muito machucado Eu quero Deus na minha vida, a restituição Quero viver tua palavra, pra o meu irmão Vou exercer a minha fé, daqui já vejo a luz Vim te tirar do faro e vira o meu Senhor Jesus Eu só te peço dessa vez, eu só a minha voz Vou te tirar desse mundo, parte do de nós Vou me matar, ferida, pro meu sangue não falhar Subir daqui no meu vivo, vou te ouvir e te libertar O meu projeto na tua vida, queima a região Vou te ver que é a terra pra bater peça pro cão Vim com o pensão, eu falo, eu penso que nada tem Vim com a vida, suas riquezas e as notas sem A Deus vai, que te chamará, pegue ou Eu tô comigo aqui, não vale mais tu, então Vim com o pensão, eu falo, eu penso que nada tem Vim com a vida, suas riquezas e as notas sem Vim com o pensão, eu penso que nada tem está deixando a promessa do meu coração, Ele está batendo na tua alma hoje, Ele está batendo na tua vida hoje, assim diz o Senhor pra igreja. E o diabo não vai apagar os ministérios que Deus tem na tua vida E o diabo não vai apagar a vontade de Deus na tua vida É desse jeito, tem tudo que isso faz para Jesus